Caros amigos, compatriotas, irmãos cabo-verdianos, dia 21 de agosto, é dia de eleições presidenciais em Cabo Verde. É um dato importante na vida de nosso país, um dito no Tabascoja entre dois candidatos à presidência da República. Um candidato apoiado e suportado pela PSV, Manuel Inocêncio, e um outro candidato, independente e que é militante de nenhum partido político, doutor Jorge Carlos Fonseca. Um crédito apresenta-nos dez razões que nunca deve votar na Manuel Inocêncio. Primeiro, razão. Manuel Inocêncio que tem bagagem e capacidade intelectual para ser presidente de Cabo Verde. É um desprestígio enorme, se ele for eleito, de presidente de Cabo Verde, contrariamente a doutor Jorge Carlos Fonseca, que é vastamente conhecido e respeitado a nível internacional. Em 1990, Manuel Inocêncio vota contra a abertura política de Cabo Verde. Se fosse pelo Manuel Inocêncio, talvez até ainda não estava sob o regime de partido único. Segundo, em 1992, Manuel Inocêncio vota contra a Constituição de Cabo Verde. No momento de votação, ele abandona a sala de Assembleia Nacional. Isso quer dizer que, ou ele que até percebe absolutamente nada de lei, ou então, ele que gosta da Constituição de Cabo Verde. Terceiro, Manuel Inocêncio é um candidato antipático sem história. Se a história é muito pobre, ele foi somente vice-presidente do PICB e membro do governo de José Maria Neves. Ele tem curso de engenheiro, mas a sua carreira é na política. Portanto, como político e como profissional, é muito fraco e ele que tem história para ser presidente de Cabo Verde. Quarto, está falado de construção de estradas. Mas quem que financia construção de estradas foram empresas portuguesas. Quinto, nenhum empresa cabo-verdeano participa na construção de estradas. Na dez anos de governo, ele que resolveu problema de água nem de eletricidade. E nem ele que garantiu segurança a cidadãos cabo-verdeanos. E nem ele que ofereceu trabalho nem formação profissional a nós jovens de Cabo Verde. Quinto, Manuel Inocêncio é um candidato imposto à força para José Maria Neves. José Maria Neves domina o governo, ele que domina o parlamento e ele que coloca um presidente que quer fazer o obstáculo. Mas simplesmente um presidente de sim senhor. Sexto, Manuel Inocêncio que tem condições para ser um bom presidente da República. Ele que gosta de Constituição e nem de nós imigrantes cabo-verdeanos. Sexto, Manuel Inocêncio é um candidato beirrista. Ele que te defende unidade de tudo cabo-verdeano e ele te preocupa simplesmente com o interesse de ser família e de ser empresa. Ele entrega obras sem concurso a empresas portuguesas. Por isso que ele tem o seu dinheiro. Ele tem dois casas ricos na Portugal e um caso de luxo na Cabo Verde. E é fazer uso de dinheiro de Estado na compra de votos e consciência de nosso povo de Cabo Verde. Oito, José Maria Neves crê e impôs à força aos caboverdeanos um candidato beirrista. Por isso que se cumpre votos apesar de fazer a primeira volta o doutor Aristides Lima. Em toda a sondagem te colocava o doutor Aristides Lima no primeiro lugar. De maneira que te justifica que ele bem fique no último lugar. É sabido de tudo nosso que durante os últimos três dias de campanha foi distribuído vergonhosamente cerca de 50 mil contos caboverdeanos ou seja, meio milhão de dólares para eliminar a candidatura do doutor Aristides Lima. 9. José Maria Neves saber que Manoel Inocência é um candidato incompetente. É um candidato fraco. Ele quer simplesmente colocar como Presidente da República para ser um menino de mandato. Que saber simplesmente sim senhor. 10. De tudo que as três candidatos a presidência da República doutor Aristides Lima doutor Jorge Carlos Fonseca e Manoel Inocêncio ele era entre tudo que as candidato o mais incompetente e menos qualificado. Portanto, caros caboverdeanos na dia 21 de agosto no voto na competência na honestidade e simplesmente num candidato de mãos limpas doutor Jorge Carlos Fonseca. A seguir, não está presente em 11 10 razões que não deve votar no doutor Jorge Carlos Fonseca.